Vencendo os gigantes da vida! Nesse curso você terá lições, práticas e exercícios em 22 aulas para enfrentar e superar gigantes que estão dentro de você ligados a conflitos humanos e que estão roubando a sua fé, felicidade e plenitude. Acesse já o site ou leia o QR Code que aparece na sua tela. Dê a volta por cima! Dê a volta por cima!